CAPÍTULO 421, BASAR Tradução, GP Revisão, Reis Alquece, GP Essa cidade antiga e imponente estava localizada em uma junção entre as montanhas. Assim como uma besta rasteira e cruel, formou uma barreira protetora natural que separava esta cidade do mundo exterior. Dentro da cidade, embora fosse extremamente grande, podia se sentir inúmeras horas poldarussas. Em contraste, os pontos de encontro anteriores pareciam apenas uma vala pobre. Esta é a cidade Yang. É realmente preenchido com inúmeros praticantes poderosos. Molling e o resto também detectaram várias horas poldarussas que atravessaram os horizontes. Imediatamente, surpresa surgiu em seus rostos. Nesta cidade, o mais fraco provavelmente era um praticante do estágio inicial da manifestação. Afinal, não importa quão pequeno fosse o reino, se alguém não conseguisse chegar ao estágio da manifestação, não haveria sentido em entrar na Guerra dos Cem Impérios. Lindó também gentilmente acenou com a cabeça. Parece que quase todos os praticantes de elite em um raio de várias centenas de quilômetros se reuniram na cidade Yang. Na verdade, alguns impérios poderosos também estavam estacionados nesta cidade. Esta foi a primeira vez que Lindó realmente testemunhou uma cena tão magnífica. Vamos encontrar um ponto de descanso na cidade. Depois disso, podemos bisbilhotar e tentar descobrir a localização dessa antiga chave misteriosa. Além disso, parece haver algo como um bazar nesta cidade. Lindó olhou de repente para Molling antes de dizer. Sim, esse local é semelhante a um bazar. Se o irmão Lindó quiser comprar alguma coisa, esse é o lugar para ir. Molling balançou a cabeça e disse, no entanto, a única moeda aceita a que é pílulas nirvana. Se você quiser comprar alguma coisa, você deve ter pílulas nirvana suficientes. Lindó sorriu. Agora, ele precisava desesperadamente de pílulas nirvana. Portanto, como ele poderia poupar alguma para comprar outros itens? A razão pela qual ele queria ir ao bazar era porque ele queria leiloar algumas artes marciais, tesouros da alma e tentar acumular 30 mil pílulas nirvana o mais rápido possível. Afinal, isso seria crucial durante a luta pela antiga chave misteriosa. Esta cidade Yang é extremamente profunda e quem sabe se há praticantes do estágio nirvana escondidos dentro dela. Neste momento, já que ele ainda tinha que refinar completamente seu fantoche da alma de sangue, ele não poderia durar muito em uma luta e ele estaria em apuros se tivesse algum problema. Portanto, Lindó devia rapidamente cuidar do fantoche da alma de sangue. Quando ele pensou sobre este ponto, Lindó, impotente, balançou a cabeça. Parece que ele estava quase louco por essas pílulas nirvana. Prontamente, ele acenou com a palma da mão, antes do Xiao Ouyan bater suas asas e aumentar sua velocidade. Em seguida, transformou-se em um clarão vermelho e correu para aquela imponente cidade Yang. Como Lindó não queria atrair a atenção, enquanto ele ainda estava longe da cidade Yang, ele imediatamente instruiu Xiao Ouyan a descer. Então, todos eles seguiram a pé rapidamente. Logo depois, aquele portão maciço apareceu diante de seus olhos. Do lado de fora do portão da cidade, havia multidões de pessoas continuamente fluindo, enquanto uma comoção ruiduça ecoava e disparava para os céus. Fora da cidade Yang, ao contrário dos outros pontos de encontro, não havia ninguém pedindo pedágio. Afinal de contas, este não era um lugar pequeno e os que conseguiam chegar até aqui eram todos bastante qualificados. Portanto, talvez até mesmo um praticante do estágio nirvana não seria capaz de forçá-los a obedientemente entregar as taxas. Além disso, vários grandes impérios foram reunidos neste local e serviram como contrapartida e equilíbrio uns sobre os outros. Portanto, seria impossível para o Império da Luz Sagrada dominar toda a cidade. Assim, após uma breve espera, Lindó e os outros entraram com sucesso na cidade. Dentro do local, embora não houvesse senhores saprimos, havia várias facções pudarussas, que dividiam a cidade e cada uma ocupava uma respectiva zona. Lindó e os outros não procuraram nenhum alojamento especial. Em vez disso, eles procuraram um ponto de descanso em uma parte um pouco mais rural da cidade. Então, sem muito atraso, depois de perguntar por um tempo, eles se dirigiram para o centro da cidade Yang. Isso porque o bazar ficava bem no meio da cidade. De um modo geral, não havia regras no antigo campo de batalha. No entanto, enquanto os humanos existirem, haverá regras. Mesmo ter a mais forte devorando os mais fracos também era um tipo de regra. Claro, o bazar na cidade Yang não era tão seguro quanto os bazars do lado de fora. Nesta área, não havia leiloeiro e se você quisesse vender seus próprios itens, você tinha que fazê-lo sozinho. Como não havia medidas de proteção, ao contrário de outros bazars, havia alguns companheiros azarados que foram roubados após revelarem seus tesouros. A única regra aqui é que os fracos serão presas dos fortes. Se não possuía força, então não merecia possuir um tesouro. O bazar na cidade Yang era considerado o local mais concorrido de toda a cidade. Portanto, quando Lindó e o resto chegaram a esta área, diante de seus olhos, tudo o que podiam ver era um mar de cabeças negras. Quando Lindó e o resto entraram no bazar, eles imediatamente passaram uma dúzia de pílulas nirvana e obtiveram uma placa de pedra com um número escrito nela. Depois disso, eles confiaram em sua placa de pedra para procurar um lugar no bazar. Depois que eles se sentaram em seus lugares, Lindó começou a escanear seus arredores. Imediatamente, suas pupilas se encolheram suavemente. Isso porque ele podia sentir que havia várias horas puldarussas nesse bazar. Depois que Lindó examinou rapidamente todo o bazar, ele se virou para olhar para os assentos localizados bem na frente do bazar. Naquela área, ele viu alguns homens e cavalos lá. Enquanto isso, bem no meio, ele podia sentir uma aura formidável que poderia oprimir o campo inteiro. Meio passo do estágio nirvana Quando ele sentiu aquela aura formidável, uma pontada de choque passou pelos olhos de Lindó. Ele nunca esperava que encontrar um praticante a meio passo do estágio nirvana assim que chegasse na cidade Yang. Eles são todos de poderosos impérios que estão na cidade de Yang e todos eles têm praticantes a meio passo do estágio nirvana. No entanto, parece que os membros do Império da Luz Sagrada não estão por perto, quando ele viu a expressão de Lindó, Moling disse suavemente. Isso pode não ser verdade. Quando ele ouviu suas palavras, Lindó gentilmente sorriu. Então, ele se virou para olhar para um canto isolado à sua direita. Naquela área, havia mais de uma dúzia de figuras, enquanto um deles estava sentado em silêncio em uma cadeira de pedra. Este homem estava vestido com vestes brancas e ele tinha uma expressão casual enquanto girava lentamente uma bola de Jade na mão. Enquanto isso, uma vibração extremamente poderosa de poder e o An apareceu fracamente. Essa pessoa não era estranha para Lindó. Isso porque ele se parecia com a figura brilhante do elefante branco de Jade. Mesmo que aquela figura brilhante parecesse borrada, Lindó ainda era capaz de reconhecê-lo instantaneamente. Este homem era definitivamente o praticante a meio passo do estágio nirvana do Império da Luz Sagrada, de Inmu. Aquele homem é de Inmu. Enquanto seguiam os olhos de Lindó, Moling e o resto também se voltaram para olhar para aquele homem calmo, vestido com roupas brancas. Imediatamente, suas expressões mudaram. Evidentemente, eles nunca esperaram que depois de acabarem de chegar à cidade Yang, eles colidissem diretamente com Jin Mu. Parece que os inimigos geralmente se cruzam. Não se preocupe. Jin Mu não nos conhece. Além disso, você matou todos os homens que ele enviou. Portanto, não há como ele nos reconhecer. Du Yun disse suavemente. Lindó sorriu casualmente. Mesmo que ele tenha encontrado Jin Mu, ele não estava muito preocupado com isso. Mesmo que aquele sujeito o reconhecesse, ele não precisava temer. Afinal de contas, agora que ele havia dominado o corpo dourado nirvana inferior inicial, se eles realmente lutassem, Jin Mu não o derrotaria. Todo mundo, meu colete preto é um tesouro da alma terrena e é capaz de resistir a um ataque total de um praticante do estágio avançado da manifestação. Além disso, há uma estranha formação dentro do meu tesouro da alma e é capaz de reduzir os efeitos supressores causados pelo anoitecer neste antigo campo de batalha. Portanto, ele irá ajudá-lo tremendamente em uma luta prolongada. Vamos começar de 5 mil pílulas nirvana. Assim que Lindó afastou-se seu olhar daquele praticante do Império da Luz Sagrada, um homem já havia se levantado. Enquanto isso, havia um colete preto nas suas mãos. Ondulando daquele colete, era uma poderosa onda de energia. O tesouro da alma terrena que este homem havia oferecido era bastante decente. Além disso, uma vez que poderia reduzir alguns dos efeitos supressores causados pelo anoitecer, alguns deles salivaram imediatamente. Prontamente, várias pessoas rapidamente lhe citarão. Eventualmente, este tesouro da alma terrena foi comprado por uma pessoa por 7 mil pílulas nirvana. No momento seguinte, várias pessoas ordenadamente exibiram os itens que eles estavam leiloando. Alguns deles conseguiram obter um preço bastante decente, enquanto alguns infelizes não tiveram compradores e só puderam recuar sombriamente. Com relação aos tesouros do leilão, Lindó estava bastante interessado neles. No entanto, no final, ele não fez nenhum movimento. Afinal de contas, ele não tinha muitas pílulas nirvana e não podia arcar com os gastos. Enquanto todos esperavam pela sua vez, meia hora depois, foi finalmente a vez de Lindó. Sob os olhares da multidão, ele se levantou lentamente antes de segurar a palma da mão. Instantaneamente, três brilhantes pergaminhos de luz apareceram em sua mão. Palma demoníaca do vento gelado, pseudo-arte marcial da manifestação. Preço inicial do leilão, 4 mil pílulas nirvana. Grande celo divisor do oceano desolado, pseudo-arte marcial da manifestação. Se você conseguir dominá-la, pode ser considerado como uma arte marcial da manifestação de baixo grau. Preço inicial do leilão, 5 mil pílulas nirvana. Grande corpo do sol do trovão, artes marciais de aprimoramento físico. Se você conseguir dominá-la, é equivalente a uma arte marcial da manifestação. Quase não existem iguais na mesma categoria. Preço inicial do leilão, 10 mil pílulas nirvana. Entre essas três artes marciais, a primeira foi casualmente jogada para ele pelo pequeno Martem. O segunda e o terceira foram todos dominados por Lindó. Agora que não eram mais necessários, era apropriado leilo à luz. Mesmo para a maioria das pessoas aqui, as artes marciais da manifestação eram um achado raro. Afinal, até mesmo o poderoso Império da Luz Sagrada só tinha uma arte marcial da manifestação intermediária. Portanto, quando viram Lindó casualmente leiloando três pseudo-artes marciais da manifestação, um ligeiro zumbido surgiu na casa de leilões. Em particular, a última, o grande corpo do Sol do Trovão levou muitas pessoas a encará-lo fervorosamente. As artes marciais de aprimoramento físico eram raras e muitas pessoas davam grande ênfase à melhoria de seus corpos físicos. Afinal, independentemente de alguém querer atacar o estágio nirvana ou sobreviver a tribulações nirvana, era necessário ter um corpo físico forte. Portanto, quando o manual do grande corpo do Sol do Trovão apareceu, até mesmo alguns praticantes a meio passo do estágio nirvana, foram movidos. O único problema foi o valor, que era um pouco caro. Depois que o bazar ficou em silêncio por um momento, a multidão rapidamente clamou para oferecer um preço mais alto. Enquanto isso, Lindó permaneceu calmo enquanto esperava o lance final. Assim que Lindó esperava os resultados do leilão, sentado à sua frente, de imolentamente inclinou a cabeça para baixo, antes de se virar para ver a figura de Lindó. Então, seus olhos ficaram como os de uma cobra venenosa à medida que se estreitaram.